Vem, amorzinho, me dá teu carinho Se a mamãe e o papai saírem pra passear E em cima de si, sem dó no sofá Não são notas falsas pra lhe conquistar São todas certinhas pra lhe musicar Vem, amorzinho, me dá teu carinho Beijinhos com sabor de mel De penancola, de cor por escola Fazendo amor de papel Vem, amorzinho, me dá teu carinho Beijinhos com sabor de mel De penancola, de cor por escola Fazendo amor de papel Se a mamãe e o papai saírem pra passear E em cima de si, sem dó no sofá Não são notas falsas pra lhe conquistar São todas certinhas pra lhe musicar Fazendo amor de papel